Festa de Tiro das Majestades do Tiroalvo no Jaraguazinho Comandante Sr. Osmar Schmidt Banda Calmão de Criciomar e o Grande Doce Festa de Tiro Festa de Tiro Festa de Tiro das Majestades do Tiroalvo no Jaraguazinho Festa de Tiroalvo no município de Jaraguá do Sul Em 30 de agosto de 2008 Agora chega a festa um dos Um dos sócios atrasados Festa de Tiroalvo no Jaraguá do Sul Festa de Tiroalvo no Jaraguá do Sul